Policiais militares prenderam um homem que estava agredindo a mulher. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, de 58 anos, teria usado um bastão de madeira como arma para bater na companheira de 48 anos. Os golpes atingiram a testa e o braço esquerdo. Essa ocorrência aconteceu na cidade de Rio Vermelho. E antes de bater na mulher, segundo a vítima, ele teria ingerido bebida alcoólica. A mulher foi rapidamente socorrida pelos militares e encaminhada ao hospital onde foi medicada e liberada em seguida.